Boa noite, começa agora mais o informativo da Câmara Municipal de Matão, o programa Câmara na TV. No programa de hoje, nós vamos conversar com o virador Walter Luiz Trevisanelli, o Valtinho, também com o virador Edinaldo Leão da Rocha, o Nau, e o virador doutor Sandro Trench. Vamos começar o programa então conversando com o virador Edinaldo Leão da Rocha. Virador, o senhor solicitou o executivo municipal, o prefeito municipal, para que coloque a iluminação pública nas entradas da cidade. Boa noite. Boa noite. É verdade. Eu tenho a iluminação na entrada da cidade, a primeira impressão que fica. Iluminado, bonito, com segurança, qualidade de vida, a entrada e saída da cidade de Matão. E nós, como andamos em muitas cidades por aí, temos que copiar coisas boas e trazer para Matão. Eu estou pedindo ao prefeito, que venha ajudar a secretaria competente, que venha iluminar as entradas e saídas da cidade, para dar segurança e uma boa chegada a todos que vêm na cidade. Com segurança, qualidade de vida, uma cidade limpa e bonita. Outro pedido feito à executiva municipal é para que estude a possibilidade de dar isenção de imposto às empresas que querem instalar no município. Nós temos que incentivar não só as empresas de Matão, mas sim empresas novas, para gerar benefício, emprego na nossa cidade, vir mais verba para a nossa cidade. Você tendo uma empresa nova na cidade, os funcionários e todos os profissionais vão ser disputados pelas empresas. O que vai acontecer com isso? Os funcionários vão valorizar, os patrões vão valorizar mais a mão de obra. E os funcionários, os alunos do Senai vão se especializar para também ter um futuro melhor, uma mão de obra qualificada e com certeza ganhar um salário mais digno para toda a sua família. Outro pedido foi para que faça a reforma e também identifique o posto de saúde que fica no Las Lomas. É, na verdade eu falo PNH e Las Lomas, que é o mesmo bairro, a mesma rua, e eu lá no Tagarino e em Grobas. Inclusive eu já pedi, já foi instalado o ar-condicionado, está ligado, e colocado o bebedouro de água, o grande e o pequeno, para criar-se adulto. E estou pedindo, se possível, a reforma, ou então um lugar mais adequado para atender as pessoas do bairro Las Lomas, Buscardi e BNH. Na geração de emprego, o senhor pediu ao prefeito também para que entre em contato com as empresas de Matão, para que incentive a contratação de jovens entre 15 e 18 anos, principalmente aqueles que estudam o Senai de nossa cidade. Olha, nós temos que valorizar a mão de obra dos jovens, jovem na rua é droga na mão. Você tendo um emprego, você como criança, como eu mori em estação de trem em Matão, tive meu primeiro emprego, eu tiro por minha pessoa mesmo. Você, entrando no Senai, saber que você vai ter uma profissão, vai ganhar um salário melhor, vai ter um emprego garantido, então eu peço às empresas de Matão, ao prefeito, que venha incentivar e contratar alunos no Senai, para que eles venham a ter esperança de um futuro melhor. É uma maravilha você saber que vai sair de um Senai ou de qualquer faculdade e ter um emprego garantido. Isso é animador a todos, aos jovens e às pessoas que queiram voltar para uma faculdade ou estudar para ter uma profissão. Então, apesar de não há idade para você voltar a estudar, mas incentivando nossas crianças, nossos jovens, de 15 a 18 anos, já ter um emprego garantido, é muito satisfatório para a gente. Recentemente, o senhor conseguiu o verbo para a construção de uma creche no município, do governo do estado. Também solicitou a vinda do Poupa a Tempo. Isso pode tornar realidade? Olha, a creche 24 horas, através do Rodrigo Garcia e o neto que nós conseguimos, hoje já é realidade. No portal Terra da Saudade, então, onde vai entregar 658 casos, com mais 103, são 761 famílias que vão ser atendidas. Então, a conquista não é do vereador não, é do povo. E o Poupa a Tempo, estou muito contente e hoje já tive uma ligação, não perco a esperança, porque Matão não tem 100 mil habitantes, mas, se Deus quiser, vamos lutar para a conquista. Não é do vereador não, assim para a população de Matão. E pode ser um pouco demorado, mas eu estou confiante que nós vamos conseguir o Poupa a Tempo. Vamos confiar nisso, nessa conquista. Não é do vereador não, assim para a população matonense. Bem, agora nós vamos conversar com o vereador Sandro Trench. Vereador, o senhor indicou que seja tomado providências urgentes no sentido de solucionar o vazamento de esgoto na Avenida Atilho Lang, no distrito de São Lourenço do Turco. Boa noite. Realmente, havia um vazamento ali na Avenida Atilho Lang, em São Lourenço do Turco, próximo à ponte, onde os moradores já estavam reclamando e eu fui comunicado. Eu tomei a providência e pedi urgentemente, fiz a indicação, mas antes eu tinha ligado para a CAEMA, para que fosse solucionado urgentemente esse problema desse vazamento, que estava causando problema para aqueles moradores. Também reiterou a indicação, solicitando uma linha de óleo bicicular, que chega até o bairro Senhor Bom Jesus, estendida para o bairro Jardim Esperança e Parque das Laranjeiras. Na verdade, é para o bairro das Laranjeiras essa linha de ônibus. Bom Jesus já tem. Então, o bairro da Laranjeira hoje é um bairro grande, tem muitas casas lá, e os moradores não estão sendo contemplados com linha de ônibus. É um bairro distante da cidade, não é uma coisa de luxo, é uma coisa necessária. Os moradores estão tendo problema para vir para a cidade, pagam imposto, têm direito a essa linha que chegue até lá urgentemente. Outro pedido ao Executivo Municipal para que tome providências, no sentido de fechar o local que é usado como rua, acessa o residencial Cadioli, situado na rua Domingos Marcelani. Ali tem uma viela, uma sobra de terra que ficou entre o balista e o Jardim Cadioli. Na verdade, a gente não quer que feche o local. A gente quer que urbanize aquele local, ilumine aquele local, faça um calçamento decente para que pedestres e ciclistas possam trafegar ali. O que vem ocorrendo hoje é que existem veículos automotores usando aquele local, existem residências nas proximidades, pode acontecer um acidente, um atropelamento. No dia que tem comando aqui embaixo na marginal, o pessoal está desviando por ali. Então eu não quero que feche o local, eu quero que urbanize, fique bonito o local, com calçamento, com iluminação, para que o povo tenha segurança ao passar naquele local. Projeto de lei de sua autoria, de número 33, barra 2013, que autoriza a transferência de posse de imóveis a terceiro e doutas providências. Isso vem de encontro a várias pessoas que compraram lote em loteamentos municipais com aquele tipo de contrato de gaveta. E tem dificuldade em poder transferir esse imóvel para o seu nome. Eles têm a posse de imóvel, já faz há muitos anos que moram no imóvel e não conseguem o domínio definitivo. Essa lei vem de encontro para solucionar o problema de quem teve esse tipo de... adquiriu imóvel dessa maneira. Hoje ele vai na prefeitura, vai ver a documentação necessária de acordo com a lei, providenciando a documentação, ele está autorizado a fazer essa transferência desde que ele se enquadre no programa habitacional do município. Também apresentou propositura, indicando para que faça o calçamento em frente à escola professor Antônio Carlos Manzini e na EMEI João Fecchio, creche que fica situada no Nova Cidade. Ali, se você fizer o calçamento, é o único calçamento que falta para fechar a quadra. Você fazendo o calçamento em frente à EMEI e à escola municipal, você vai ter um grande quarteirão, que é onde fica o Instituto Federal, com cerca de 1.200 metros, e é isso que eu estou pedindo, para depois demarcar, para fazer uma pista de caminhada para aquele bairro. Vai ficar um lugar muito gostoso para o pessoal praticar a caminhada e ter saúde ali. Virador, o senhor também solicitou do Executivo providências necessárias no sentido de solucionar o problema de erosão, acumulando sujeira no Correio do Tobias, próxima à Rua Vigílio Balissa, no Conjunto Residencial João Vital, a Coab. É ali, no Correio do Tobias, nesse local, foi procurado por moradores, existe uma erosão que vem vindo do rio para a rua, e mais um pouquinho vai chegar no asfalto. E existe um grande buraco, quando se joga pneu velho, sujeira, podendo se criar até um mosquito da dengue. Então, estamos pedindo providências do Executivo, que ele manda o departamento competente, realizar os serviços necessários naquele local, para que sane esse problema aí. Outro pedido foi à Secretaria Municipal de Esportes, todo o apoio necessário para a Associação Esportiva Fantic. Na verdade, o Zé Orlando já tem dado um grande apoio a todo esporte de Matão. No caso do Fantic, eu tenho acompanhado e tenho apoiado mesmo. Isso aí foi mais um empurrão para que essa Associação Fantic, que desenvolve um excelente trabalho com os nossos jovens em nossa cidade, tenha o apoio necessário para que esses jovens consigam conquistar os seus anseios. Bem, agora nós vamos conversar com o vereador Walter Luiz Trevisanelli, o Valtinho, que vai falar das suas proposituras e seu trabalho apresentado na Câmara Municipal de Matão. Vereador, o senhor tem feito vários requerimentos pedindo informação ao Executivo. Do que se trata esses requerimentos? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, gostaria de estar dizendo à população de Matão da minha satisfação de ontem ser solidário ao protesto que aconteceu em nossa cidade, onde a população trouxe várias reivindicações. Isso que é democracia. Há tempo que eu não participo do programa Câmara na TV, um espaço onde eu tenho esse direito de estar participando e levando a você ouvinte o nosso trabalho. O meu trabalho como vereador vem sendo feito de forma séria, onde a gente vem pedindo informações ao Executivo Municipal. Tivemos vários requerimentos nessa casa aprovada, mas a lei de acesso à informação, a tão famosa lei 12.527, faz com que eu tenha os meus direitos. Solicitei junto ao prefeito e foi respondido. Ontem, nessa casa, apresentei um requerimento para complementar o requerimento que fiz, onde eu pedia de forma simplificada as obras de nossa cidade. Prazo de execução, início de obra, adiamentos, aditamentos, valores pagos e com a previsão de conclusão. Mais uma vez, me senti frustrado por as informações virem incorretas. As informações virem faltando obras. Eu acho que o Executivo, ele tem sim que prestar conta de forma correta, de forma transparente a esse vereador que é cobrado na rua pela população. Solicitei obras faltantes. A princípio, não veio informação nenhuma sobre o famoso HBA. Tem outras obras também que não me deram informação. A construção da delegacia, a cancha de bote lá do Caju. Obras do poço, que está sendo construído no portal Terra da Saudade. São obras públicas que eu tenho que saber o valor. Me causou estranheza quando recebi parte dessas informações, a qual também apresentei um requerimento na sessão de ontem sobre o valor pago daquela obra em desnivo na linha férrea. Aquela tão famosa obra Mané Garrincha, Pelé, não sei como que ela é caracterizada, que é no cruzamento da ponta da Ionhão Magalhães na via férrea. Aquela obra já foi paga ali munícipe. Você que paga seus impostos. Nós não vemos nada concluído ali. R$ 807 mil. Pedir informação para o Executivo Municipal, aonde foi gasto esse dinheiro. Porque eu acho que uma obra que começou, não tem previsão de acabar, está naquela situação e esse valor gasto. Também foram apresentadas indicações do Executivo. As indicações da noite de ontem foram para que o Executivo faça cumprir o artigo 87 da lei 866-93, que é a lei sobre licitações. Esse artigo diz que advertir, multar e declarar de inidôneas as empresas que não concluem os seus prazos de obra, os olhos estabelecidos em licitação. Aqui em Matão, todas vêm, adiamentos em cima de adiamentos e não tem ação nenhuma do Executivo quanto à execução desse artigo. Outra indicação que fiz também é com relação à população do Santa Marta que temos procurado. É a construção de uma rotatória para que dê acesso ao Jardim Santa Marta na rodovia dos trabalhadores, bem como também a conclusão, mesmo que de forma precária, da ponte do Santa Marta para a roda José Serqueira. Outra indicação também é a população do Turvo, que já está cansada de procurar o Executivo, a CAEMA, e falar sobre, eles recolhem os seus impostos, a taxa de esgoto e lá o esgoto não é tratado. Eu pedi para o prefeito municipal fazer a isenção da cobrança da taxa de esgoto, até que a estação de tratamento lá seja concluída. Termina aqui mais um programa informativo da Câmara Municipal de Matão, o programa Câmara na TV. Mais informações você obtém no site da Câmara, www.camaramatão.sp.gov.br. Tenham todos uma boa noite.